Dar oportunidade para pessoas conseguirem um lugar no mercado de trabalho. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, já qualificou cerca de 15 mil pessoas com deficiência em todo o Brasil. Os alunos desta turma do Senai de Itaguatinga, no Distrito Federal, fazem o curso de cabista de sistemas de telecomunicações. E esses alunos aprendem preceitos básicos para todo o sistema e distribuição de telecomunicações. Então é feito todo um estudo anterior teórico e depois a gente realiza algumas atividades práticas para que seja montada uma infraestrutura para distribuição de sinais de internet, de telefone e sistemas de TV a cabo também. O curso, que dura três meses, é oferecido pelo Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Aos 19 anos, João Pedro é um dos alunos e conta que a deficiência na perna direita não o impede de aprender uma nova profissão. Eu entrei justamente para aprender e falar, essa é uma oportunidade que eu posso crer e levar para o meu trabalho, levar para a minha vida pessoal e daqui para frente ter um emprego mesmo. João Carlos, de 30 anos, está há mais de dois sem trabalhar, depois de um acidente de trabalho em que perdeu parcialmente a visão. Agora, ele quer aproveitar a oportunidade da capacitação pelo Pronatec para voltar ao mercado de trabalho. Quero aproveitar o máximo, aprender. Os estudantes recebem material didático, além de recursos para alimentação e transporte. Em todo o país, cerca de 15 mil pessoas com algum tipo de deficiência já passaram por capacitação profissional pelo Pronatec. Nós temos tido experiências exitosas de pessoas com deficiência que se qualificaram nos cursos do Pronatec e já começam a ter sua carteira assinada. Não é à toa que a última RAIS já traz números mais expressivos da participação das pessoas com deficiência com carteira assinada no mercado de trabalho. Fabiola faz o curso de tecnologia em agroindústria no Senai do Mato Grosso. Pela internet, ela conta o que já aprendeu. Nós aprendemos muitas coisas, enriqueceu o meu conhecimento na área, como trabalhar no mercado de trabalho, voltado nesse curso que eu faço. Assim, trouxe bastante conhecimento. E para participar dos cursos do Pronatec, os interessados podem se inscrever nos centros de referência de assistência social, nas secretarias municipais de direitos humanos ou nas agências do Sistema Nacional de Emprego.